Música O estado da arte de hoje passeia por lugares de várias cores e identidades. Música Diferentes locais, tons, cheiros e sons que vêm das expressões artísticas quando as pessoas decidem simplesmente se organizar. O programa de hoje acolhe os coletivos nos quais a comunidade acadêmica da UFPR ajuda a dar forma às suas mais diversas manifestações. Música Diz o dicionário que o termo coletivo indica algo comum, capaz de envolver muitas pessoas e que pode ser utilizado por tantas outras e que sinaliza um interesse compartilhado. Também significa dizer que os coletivos são associações entre pessoas de funções distintas com o objetivo de desenvolver o cenário artístico e cultural de uma certa região. Música E é por isso que esse estado da arte de hoje faz uma visita a algumas localidades de Curitiba, como o Memorial da Cidade, concebido para abrigar diversas manifestações culturais, desde exposições, apresentações cênicas e musicais. Música Tal como os coletivos que vão colorir o programa de hoje. Ou ainda pelas vias repletas de história e possibilidades artísticas que dão vida ao calçadão da Rua 15, e que também acompanham a vida de ruas como a Trajano Reis. Música Hoje nós vamos conhecer o primeiro movimento de poesia falada destinado exclusivamente para mulheres em Curitiba, que é o lugar de fala do coletivo Islã das Gurias. Com o movimento cultural das casinhas, o duelo de palavras permanece, mas com temas específicos que travam uma verdadeira batalha por conhecimento. Já a arte das mulheres negras contemporâneas, que das bordas e bordados, juntam corpo e paisagem, que promove as conexões com as raízes da mulher negra, que nós vamos desvendar com o coletivo Heró Ere. Venham com a gente, porque o estado da arte de hoje está apenas começando. Música Música É difícil estimar quantos coletivos orbitam a vida de muitos alunos e demais integrantes da universidade, que buscam nesse tipo de integração experiências que extrapolam a sala de aula. Que é exatamente o caso do Islã das Gurias, que transforma as palavras numa ação de resistência dessas escritoras que também lutam por reconhecimento. Música Música O Islã das Gurias surgiu no começo desse ano. O primeiro foi no dia 8 de março, no Dia Mundial da Mulher. E a gente teve o objetivo, porque eu e a Gabi, a poeta Gabriela, a gente era participante ativa do Islã Contra Ataque. E a gente percebia como eram poucas mulheres representantes e frequentadoras, mas muitas meninas vinham falar com a gente e mostrando poesias, e se interessavam, mas tinham alguma coisa que não deixava elas participarem. Vocês estão aqui porque vocês sabem do que eu estou falando. Mas e toda essa tristeza aqui? Será que vem desses rolês também? Ou ela veio daquela vez em 2003? Meus irmãos com 10, eu nascido em 2003 a mais. O Islã das Gurias surge porque as participantes mulheres do Islã Contra Ataque eram basicamente eu e a Jaque. Havia meninas que iam, mas sempre esporadicamente, elas diziam ter muita vergonha de participar, não se sentirem à vontade. E aí, através desses relatos, a gente se questionou por que não havia um recorte feminino aqui. A ideia não é fechar o evento só para as mulheres, os homens são sempre muito bem-vindos, mas proporcionar um espaço onde elas se sintam à vontade para expressar suas poesias pela primeira vez, para compartilhar suas dores, suas vivências, enfim, é um lugar que elas se sintam à vontade para, a partir disso, estarem ocupando outros espaços, que é algo que a gente tem visto bastante acontecer. Então, eu via poesias pelo YouTube, algumas poesias dos Islãs, daí eu fiquei sabendo de um Islã que teve três anos atrás aqui, que foi o primeiro Islã, daí eu participei desse Islã, com essa poesia que eu mencionei antes, e foi incrível, assim, eu falei, eu quero viver nesse movimento, e daí embarquei nele, assim, está sendo bem importante, acho bem massa. Ah, a gente está crescendo, né, é um processo demorado mesmo, o primeiro foi o Islã Contra Ataque, que já tem um pouco mais de dois anos, o Islã das Gurias agora é a sétima edição, então a gente tem sete meses. Eu não levo tanto em consideração a parte da batalha, eu acho que poesia é mais sobre sentir, assim, então geralmente eu escrevo temas que me trazem alguma lembrança, ou que são sobre coisas que eu me importo muito, assim, e daí a inspiração surge nesses momentos, que acontece alguma coisa impactante, eu falo, aqui vou escrever, e daí as ideias fluem, assim, na hora, mas eu não levo muito em consideração a competição, acho que é mais um espaço de união, de trocas, assim, um espaço bem legal para isso. E se eu coloco o meu shortinho, a culpa ainda é minha, sua bunda já é grande, imagina quase nua, ele dizia, afinal, diz aí irmão, qual a diferença do corpo coberto exposto? Não, é não. Mulheres incompletas, essas que abaixam a cabeça, cegas, cegas, vão, caralho, é a tia que querem, eles querem nos sofrir e nos verduras. Essas ideias, elas são trazidas primeiramente pela Roberta Estrela Dalvo, que é a mulher que trouxe o Poetro Islã para o Brasil. Ela é uma atriz, uma MC, apresentadora do programa Manos e Minas TV, que é um ícone do hip hop, inclusive extinto pelo Estado, e ela traz no livro dela, chamado Teatro Hip Hop, uma relação do Poetro Islã com o hip hop. De que forma? Ela afirma que o hip hop já trazia poesia no contexto do rap, o rap ele é definido como ritmo e poesia, então já havia no MC uma experiência através da palavra. E com o Poetro Islã, no Brasil chega em 2008, há uma radicalização dessa experiência com a palavra. E aí assume essa identidade do poeta de rua, esse poeta de Islã, que conta a sua vivência através da poesia marginal, que geralmente é autobiográfica, ela nomenclatura de ator MC ou atriz MC. O Islã, ele é organizado por nós, então no Islã a gente chama de Islã Masters, né, que são as mestres de cerimônia do Islã. Então a gente faz um revezamento, cada vez uma vai ser a mestre de cerimônia e a outra fica no apoio. Então dá uma combinação bem perfeita, assim, e a gente faz essa troca até para a gente treinar, né, porque é um desafio toda vez você ser um mestre de cerimônia desafiante. A solidão tinha me consumido, andava vivendo dias solitários, achando que a gestação estava me oprimindo, revivendo e colecionando traumas diárias. Mas eu entendi qual é o sentido de ser mãe de dois filhos com o pai da minha e nada. Minha foto são meus filhos comigo e agora é só mais três meses para ter nos meus braços. Minha foto é minha filhos com o pai da minha e nada. O Poetro Islã, ou Batalha de Poesia do inglês, é um campeonato de poesia falada que possui basicamente três regras gerais. Três minutos é o tempo máximo que o poeta tem para dizer o seu poema. Então, é uma competição, até porque essa competição foi criada para dar mais interesse ao público, para as pessoas acharem mais interessante, para as pessoas ficarem mais curiosas do que vai acontecer, quem vai ganhar. Mas não é competitivo, a gente faz de uma forma que a gente, são três finalistas em vez de uma, a gente dá a premiação, faz sorteio, então em vez de dar a premiação para o primeiro lugar, a gente pega o prêmio que seria do primeiro lugar e sorteia entre todas as participantes. Quando você teve que declamar pela primeira vez, como é que foi a experiência? A primeira vez que você teve que participar do Islã, como é que foi? Eu recitei uma poesia chamada Dandara, que foi em homenagem a uma moça trans assassinada no Nordeste, né, por transfobia. E foi uma poesia que me deixou muito nervosa no momento, mas como eu estava olhando para o papel, e era um assunto que, como eu disse, me importa muito, me impacta muito esse tipo de acontecimento, foi assim, me soltou, sabe? Foi desatar do nó, assim, achei bem importante. Esse poema tem que ser autoral e ele vai ser avaliado por jurados. Esses jurados são voluntários, no nosso caso são juradas, mulheres, e o critério para avaliação é o seu sentimento. Então o Poetro Islã parte de uma ideia de que qualquer um pode avaliar a arte, você não precisa ser um acadêmico ou um especialista, né, você pode simplesmente sentir o que aquilo te provocou. Então essas são as regras gerais, a gente chama as poetas pelos nomes, anotamos as notas e elas são classificadas conforme as suas notas, maiores ou menores. Três finalistas levam prêmios para casa da nossa apoiadora, que é a Puta Peita, a marca, e o próximo mês ocorrerá a nossa final, que é as convocadas, são todas as finalistas das etapas mensais, né, do ano inteiro, elas são convocadas para retirarmos três para o Islã Paraná. E aí elas vão passando de fase. Eu costumo dizer que é o esporte da poesia falada. Para além do Islã, a gente também faz um trabalho com arte e educação, que seria as oficinas de poesia, oficina de escrita, de oratória. Então a gente oferece esse serviço e as pessoas contratam. É hoje a forma mais concreta de gerar renda através do nosso trabalho. E é algo difícil, porque requer um esforço das pessoas e, querendo ou não, a gente precisa ser remunerado para isso. E isso é algo muito importante que as pessoas aqui em Curitiba ainda têm um pouco de dificuldade de entender. Trazer o hip-hop para dentro da universidade é o compromisso que o movimento das casinhas promove no Centro Politécnico na cara e na coragem. A Batalha das Casinhas é um evento multicultural. O ponto principal do evento é a batalha de conhecimento. Então o que acontece? Os MCs são desafiados a duelarem entre eles, porque eles duelam de par. Então vai ser dois MCs que vão duelar sobre um tema proposto. Você sabe que a batalha não para, se ataca, mano, mas tua rima não é rara. Você pode até falar do V.A., mas para. Mano, aqui não é pra você, compara. Você pode ter até seu tapete dentro da sua casa e sua mente arquivada. Eu agradeço por não ter tapete, minha casa tá limpa e nunca me falta nada. Irmão, é a vida independente fora da dependência. Então a Batalha das Casinhas foi um jeito que eu achei de trazer um pouco do que eu vivo para dentro da universidade. Uma coisa bem interessante que eu vi é que a comunidade no entorno comprou a ideia. Porque para quem mora no bairro, a universidade é um grande muro onde tem uns playboy lá dentro e não se sente dono desse espaço. E a ideia de fazer uma batalha dentro desse espaço é fazer para a comunidade falar assim, você pode colar aqui dentro. Esse espaço é teu, tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que não estão, mas esse espaço é de uso nosso. Então a Batalha das Casinhas tem esse propósito de trazer quem está fora da universidade para dentro da universidade. A Batalha das Casinhas é um movimento que começou a ter seus primeiros indícios por volta de 2014. Eu ingressei na universidade em 2013 e eu sempre fui no movimento hip hop, sempre fui no movimento da rua. A Batalha das Casinhas surgiu num espaço que é As Casinhas, que é um espaço dentro da universidade, onde tem vários centros acadêmicos e é um espaço que é gerido pelos próprios alunos. Claro, a manutenção da universidade vem por aqui, ela mantém a limpeza para a gente. Quando a gente precisa de algum tipo de auxílio na questão de reforma, ela também auxilia. Mas o movimento, tudo o que acontece, toda a programação, a questão do que o espaço é usado é gerido por alunos de maneira independente. Mas esse é o cenário atual da vida brasileira. Justa, nem para um louco. Tem muito, são poucos. E quem tem pouco, são muitos. Triste mesmo é saber que grande parte vai morrer muito. Dora e pânico na quebrada. Preto e pobre não tem direito de nada. Família mal estruturada. Neguinho vai ter que ralar muito para se formar sendo da quebrada. Mas quando ele se formar, a burguesia vai surtar. As vozes de vezes que eu me surtava, as luzes de vermos que eu vou observar. A todos os prazeres que sempre passava, sonhos, pesadelos, escolhas erradas. Vagando conselho em gavetas fechadas. Eu sou MC, eu sou poeta também. Hoje eu atuo em Florianópolis, onde a gente trabalha com 14 batalhas de hip hop, batalhas muito conscientes, onde a gente trabalha o tema da batalha de conhecimento, da batalha de sangue, movimento muito forte. E aí, através do movimento de batalha de rima, eu conheci os amigos aqui. Conexão, né? Do Rap Sul. Fui convidado e a recepção está sendo massa. Na batalha a gente não prepara nada, né? Vai no improviso mesmo, que é rima de hora, né? Daquele jeitão. O evento se organiza sempre na última sexta, que é uma data que a gente percebeu que a galera está mais sem grana. Porque na primeira sexta todo mundo vai na festinha, tem dinheiro. Já que no último final de semana do mês a galera não tem dinheiro, vamos fazer no último final de semana, que a gente oferece essa forma gratuita de entretenimento também. Eu vim dizer que, mano, não tem nada mais bonito, tá ligado? Que a gente está unido, derrubando esses palhaços. E a união fortalecerá toda a nossa luta antirracista. Só que entre essas batalhas, a gente tem várias intervenções artísticas fora a batalha dos MCs. Então a gente tem grafite, esse grafite a gente que financiou, a gente fornece a lata para a pessoa fazer a arte. Tem outro que ele traz também. Os dois foram feitos por meninas. Também acontece a questão do slug, você conversou, a gente tem muita intervenção poética. Então tem um momento que a gente fala que é o Casinhas Declama. Então a gente pega o nome da galera que quer declamar poesia e entre as batalhas de MCs a gente chama a pessoa e a galera grita, Casinhas Declama e tal, e daí eles declamam poesia. Eu estava mexendo no celular mesmo, andando aí pelas ruas, porque eu estou visitando um pessoal aqui na cidade. Aí eu acabei vendo o evento de vocês, eu vi que era perto também, né? Aí eu pensei em colar para ver como que era, mas aí eu já vim já nessa intenção também, a gente procurou alguma batalha já para conhecer aqui, já o movimento daqui da região, entendeu? Certo. Não é, você tinha alguma informação do movimento das Casinhas? Não, foi dessa forma? Não, foi dessa forma, assim, no automático mesmo, ali na hora mesmo. Muito obrigado. E lá em São Paulo você tem essa experiência de já participar de muitos duelos, né? É, lá é bastante movimentado. Lá é uma cena bem underground mesmo, né? Ali do lado da Zona Leste, do lado da Oeste também, é uma cena bem underground, bem pegado mesmo. Lá os MCs são bem potentes também, né? Aqui eu não conheço também, estou ansioso para ver como que é. A Batalha das Casinhas é um movimento voluntário que conta com a ajuda de vários parceiros para acontecer. A gente já teve parceiros de tudo que é lado, porque para a gente manter o movimento acontecendo, a gente precisa de dinheiro, porque a gente tem custo com o equipamento de som, a gente tem custo com a remuneração dos artistas que tocam aqui, minimamente. Claro que a gente faz uma remuneração simbólica, mas ainda assim, todo artista que a gente tenta trazer para cá tem uma troca. Seja de oferecendo a melhor experiência possível no palco, o equipamento de som bom, seja alguma troca financeira quando a gente chega nesse entendimento que é necessário. Normalmente a gente divide por função de batalha, assim. Então vamos, ó, você fica responsável para ir atrás dos pocket shows, você fica responsável, eu fiquei responsável nesse caso pelos temas. Então, ele fala assim, ó, tal pessoa está cobrando tanto, a gente não tem como pagar, a gente tem tanto de cachê. É muito legal que seja um MC de fora, porque eu acho que o objetivo do evento é trazer a comunidade de fora para dentro da universidade para ocupar o espaço de fala que é deles. Mas nisso acontece que muita gente se encoraja, muita gente que é da universidade, que fica aqui pelas casinhas, e aí vem, e às vezes a gente fala, tá faltando um MC, tá faltando um MC. Daí tem uma pessoa ali, eu já vi várias vezes, uma pessoa ali que, tipo, está com muita vontade, e aí ela fala, ah, então eu vou. Compartilha com a gente como é que você entrou nesse município, você está na Federal, como é que você começou a participar das batalhas? Teve uns anúncios quando era calor, que ia ter batalha de rima aqui na casinha, aí eu sempre estive bem happy, né, curtia essas coisas de batalha, daí juntou o útil ao agradável ali e estamos aqui. Agora eu já estou na segunda batalha. Eu, quando ingressei na universidade em 2013, na minha primeira graduação, eu ouvi muito, ah, o Bedouin virou playboy, o Bedouin virou nerd, não sei o quê. Hoje em dia as mesmas pessoas vêm aqui e falam, Bernardo, será que não rola a gente fazer uma apresentação ali na faculdade? Então a gente conseguiu mudar a concepção que pelo menos essa galera em volta da gente tinha em relação à universidade, e em relação ao próprio espaço físico, que é um espaço de todos, que é gírito com dinheiro público. Não é à toa que a universidade trabalha com conceito de extensão. Como eu não sou um cara dos laboratórios, eu faço uma extensão do meu jeito, que é através do hip-hop, tá ligado? Então, quando eu entrei na universidade e soube da Batalha das Casinhas, é como se eu estivesse em casa, é bem isso que o Bedouin falou, tipo, essa identificação, é você se sentir representada no espaço. E aí, como que eu quis entrar no movimento? Aconteceu que no começo desse ano eu estava bem desanimada com a faculdade, o meu curso é integral, então ele é bem desgastante, a gente, a universidade peca nesse auxílio psicológico aos alunos. E aí eu vim aqui na Batalha, e nesse dia, se eu não me engano, predominantemente os pocket shows eram de meninas, e sempre que eu via, eu via muitas meninas, a poesia também, eram muitas meninas do Casinha Declama, declamando, e eu sou, mesmo fazendo engenharia florestal, da área da comunicação. Então eu gosto muito de me expressar, eu gosto muito de falar, e aí, o momento que eu estava ali, desanimada, refletindo sobre o que eu queria para a minha vida mesmo, e eu vi meninas falando, eu me senti representada, e eu falei, eu também posso falar, eu também posso ocupar esse espaço. Agora o Estado da Arte faz uma visita à exposição do coletivo Heroere, que endereça diversas manifestações artísticas em busca do lugar de fala dessas mulheres, negras e artistas, em uma cidade como Curitiba. O coletivo surgiu com a pesquisa da Eliana, e, então, ela conversando com a Cláudia, eles sentiram essa necessidade. O Heroere hoje existe principalmente pela necessidade de realizar uma pesquisa, e, a partir daí, a Eliana nos fez uma conexão única, assim, não fez só conexões individuais, como normalmente a gente faz dentro da arte. O coletivo surge dessa inquietação, que você falou, surge no momento que eu estou na universidade, estou cursando, e começo a procurar por referências de artistas mulheres negras no Paraná, mais especificamente em Curitiba, e eu não encontro essas referências. Ela sentiu a necessidade de montar o coletivo de mulheres artistas negras, porque, dentro da pesquisa dela, essas mulheres, elas estavam invisíveis aqui dentro do Paraná. O coletivo, então, ele surgiu a partir das conversas com a Cláudia Lara dentro do ambiente de estágio, nas horas que a gente passava juntas. Trabalhando ali, eram as principais conversas, né? E a Cláudia, com a experiência que ela já tinha de outros coletivos de artistas, né? Enfim, ela trouxe a ideia da gente tentar encontrar, porque ela, pessoalmente, também conhecia outras artistas negras que não estavam discutindo identidade, mas que já estavam produzindo. Daí saiu o Heroere. A gente foi pesquisar o significado de gameleira em Yorubá, porque, a princípio, a gente falou que ia ser gameleira, né? Gameleira, daí a gente foi ver o que era essa gameleira em Yorubá. E um colega nos disse o que significava, que é uma saudação ao Hiroko, que Hiroko é essa árvore que é o sagrado dentro do tempo e da religiosidade, né? E daí ficou o Heroere. A partir daí, a gente formou esse grupo. As artistas que nós convidamos e que se propuseram juntas a conversar e dialogar, formou, então, o coletivo Heroere e Mulheres Artistas. A gameleira, ela tem essa característica de raízes, né? As raízes delas são muito fortes, né? Então, é pensando em resgatar essa coisa da ancestralidade, pensando nessa raiz, essa raiz de matriz africana e esse culto à ancestralidade. Eu sou a Alana Furtado, do coletivo Heroere, fotógrafa, faço parte dessa amostra com as meninas. O coletivo, ele foi fundado em 2017 e é a terceira exposição que a gente participa dentro do coletivo. Este ano é a primeira, junto. Então, como coletivo, a minha parte da amostra é essa daqui. Essa série, eu trouxe para ela texturas e nessa textura, criando um pouco de ambiguidade, que é o fragmento da natureza. Algumas geram um pouco de... como se fosse pele. Outras geram fragmentos de imagens, como se fossem imagens via satélite. Essa aqui já é a dedilhada. Foi a minha primeira obra expositiva e ela fala, então, diretamente desse corpo negro não estereotipado. Traz também esse cabelo como uma coroa, mesmo que o astenta. E a trança vem aqui representar, então, uma continuidade das nossas raízes, né? Ela não tem fim. A gente não consegue localizar onde começa e onde acaba e qual trança brilha mais, qual tem menos brilho, porque todas têm, sim, um valor afetivo, além do valor poético, da própria resistência. É interessante, assim, quando a gente se reúne, somos... eu saio de lá, assim, com a cabeça, mil, pensando em um monte de coisa, porque a experiência de cada uma que traz pra gente como coletivo é maravilhoso. A gente faz uma troca de experiência enorme e aprende com cada uma uma coisa diferente. Isso é muito bom. É, o processo todo, né, começou no ano 2000, que se formou um grupo de trabalho, um GT, pra trabalhar as comunidades negras do Paraná. Nessa amostra aqui, são várias comunidades. Nós temos aqui o Vale da Ribeira, aqui nós temos a região de Ponta Grossa, aqui a gente tem a região de Jaguaria Iva, aqui nós temos a fotografia do Sutil, essa senhora aqui é do Sutil, aqui é de Curiúva, Jaguaria Iva, e essa senhora é a mesma que essa senhora ali em cima, né, ela tá com o neto, aqui ela tá mostrando a fotografia do marido dela, que já tinha falecido, então ela mostrou como... Eu perguntei da família dela, ela mostrou a fotografia do marido e eu fiz essa foto, né. O texto, ele... ele entra mesmo como uma questão de resistência, né, e... e de memória também. A resistência aqui, ela é... ela parte do princípio de que o artesanato ligado ao feminino, ele tá muito ligado à sub-existência, né, é um saber que é passado de geração pra geração, geralmente ele é de mulher pra mulher, mas pensar no contexto de que esses trabalhos manuais, eles estão sempre, estavam sempre, é... relacionados ao ambiente informal, né, você tá pensando também numa questão de economia. Eu acho importante nesse contexto no qual a exposição levanta discussões, é... não querendo retomar uma história da arte-texto, mas pensar num contexto mais específico nacional, Brasil, e pensar na atualidade agora por quais motivos isso ainda ser uma linguagem, um meio recorrente pra artistas, em específico artistas mulheres, em específico artistas mulheres negras. Como pudemos ver, os coletivos não são apenas um meio de expressão artística e cultural dos seus integrantes, mas sobretudo uma forma de exercício da tolerância e da democracia, seja para a sobrevivência desses grupos, seja para a promoção de maior abertura e diálogo diante dos tempos em que vivemos. Nos acompanhem nos canais oficiais da UFPR TV, no Facebook e no YouTube. O Estado do Arte de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. 3, 2, 1. Já a arte das mulheres negras contemporâneas que das bordas e bordados juntam corpo e paisagem... Ah, esqueci o texto, perdão. Mais uma. 3, 2, 1. O programa de hoje... 3, 2, 1. Hoje nós vamos conhecer o primeiro... Mais uma vez. Atenção, concentração. 3, 2, 1. Podem passar, fiquem à vontade. O que buscam nesse tipo de interagação? A língua, a língua, a pé. Trazer o hip-hop pra dentro. Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí